Vai! 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 É de mil anos do céu! Se passasse de 700 seguidores, o Silvio ia levar um choque. Então, se chegar em mil... Depois que quem tomou choque pelos 700 seguidores foi nosso bandeira de pirata, porque é só osso e pano, agora chegamos aos mil seguidores e é hora do nosso gandula de pebolim tomar o choque. Se vê nitidamente que ele está tranquilo e sem nenhum medo. Antes de irmos para o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e nos siga no Instagram. Arroba Turbo Treinamento Sanderline Ai, eu também! Que demais! Agora é 800! Não, agora é 800! Limando do céu! O Queiroz nem encosta! O Sublimando, esses caras são os dois! Queiroz nem encosta! Puta! Quem me mandou convidado? Eu fui 5 segundos! Não, não, não! Não, não! É 4 segundos! Não, não! Não, não! Ele é muito forte! Ele só tem o efeito por lateral, tá? Ele fica com 3, sem funcionar! Ele atropia e volta funcionando lá! Ai, que delícia! Então, como a gente combinou aí no podcast, pessoal, passasse de 700 seguidores, o Silvio ia levar o choque. Então, se chegar em mil, eu vou levar o choque. Eu acho que eu não cheguei nem porque vocês são fracão, né? Mas, então, contando 700 e 1, 712... Então, tá! É o seguinte! É... Nossos alunos da LDS, de formação de Vigilantes, nós estamos aqui no make-off do podcast, do grupo de treinamentos, e... Pai de viante vai me chegar no chão! Se eles chegarem a 700 seguidores, o Silvio levou. Se chegar em mil seguidores, o Moacir Carbone vai levar. E vai levar o quê? Ai, pai! Para! Conta até quantos, o Moacir? Então, vai começar 700, não é? 700, 2... 700, 3... 700, 4... 700, 3... 700, 5... Ai, bota aqui... Ai, bota aqui o seu pezinho... O seu 5 segundos... Calma! 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 Eu tô tentando dialogar! Então pessoal, é nóis, obrigado pelos meus seguidores aí, vamos lá! Turma, turma Neves!